Vem levantar, vem levantar, vem! Vire! Pô, pô, cãe do chão! Ininha cá, oi! Vita, já não tô! Ininha cá, oi! Vita, já não tô! Vita. Vita, eu duroクachita isso de temu! VOU mais em mero eu! Vinha e você! Vos anos! Vos anos! Figude também que ele nele! A CIDADE NO BRASIL